Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Iniciando mais um vídeo aqui da Feira de Gado De Capoeiras, Pernambuco Hoje é dia 2 de agosto De 2024 Olha só a qualidade do gado E ali é nosso amigo Tony, beleza Tony? E aqui tá seu Manuel São Paulo, olha Bom dia seu Manuel, o senhor tá bem? Graças a Deus, olha só o gado do homem, gente, olha Hoje ele tá com esse gado aqui Ali é uma novilhazinha ali, pessoal, olha Quatro novilhas Quatro novilhas Seu Manuel, o gado é top, né seu Manuel? O gado é a primeira Graças a Deus Olha só, gente, tá aqui, olha Olha a albrada desse gado Pra vocês verem direitinho aí em detalhe Eu vou mostrando aqui, que aí vai que aqui tem o G.E. Vocês viram? Olha Olha o espaçamento de ubre desse gado aí, gente Pra vocês verem aí, olha Não, vai embora Seu Manuel, e hoje a custa na conta, seu Manuel, olha aqui A 6.500 A 6.500, pessoal Olha só aqui, olha Pra vocês verem aí, olha O gado, show de verdade Olha só a albrada desse gado aí, olha E olha só, gente, tá aí, olha Quatro novilhas, viu, gente? A 6.500 Essa daqui é Diferenciada das iguais, viu? Olha A média de 17, 18 Quaridazinha de 9 Um animal extra aí, viu? O gadinho, olha Mais puxado pra holandês O gado É holandês, olha só aqui, olha Nossa, agora tá no bar E o gado E o bezerro nem afojou, viu, olha Olha só, gente, tá aí Pra vocês verem aí Desse jeitinho aí, olha Sem defeito nenhum A tiradazinha toda igual Só o ouro Olha ali, olha Seu Manoel Tudo bom, meu amigo? Vem diretamente do Piauí Aí você já tá mais um cidadão de bem aí Graças a Deus Pode ficar sossegado Vem dar uma olhada na feira, no gado O que é que você tá achando aqui? Hoje tá O pessoal tá segurando mais o gado Um pouquinho, né, Seu Manoel? Por conta do preço do queijo, né? Não falta não Seu Manoel, manda um contato lá pra turma 981-37-3844 Sem o outro contato, Seu Manoel 981-73-3690 Pode falar com o Seu Manoel São Paulo, né, Seu Manoel? E lá tem de 1 a 100 que tem gado, né, Seu Manoel? Basta querer, acho que tiver pra vender Viu? E lá, pessoal, você quer Se você chegar na feira e não gostar Pode ir lá na propriedade dele Chega lá, você vai escolher 1, 2, 3, 10, 100 Que manda é você, tá certo? E aqui, pessoal, mais outros animais por aqui, ó Olha só aqui esse gado Dá um giro aqui pra vocês verem aí Olha aí, ó É um gado bom de verdade, ué Paridazinha de nova Olha a bezerrada boa aí, ó Olha só aí, gente Meu patrãozinho, você tá pedindo a quanto nesse gado? Esse daqui é 7,500 7,500 e a de lá? 5 mil 5 mil a de lá Por que essa diferença assim de preço, assim? Porque essa é mais arrumada, né? É mais arrumada, mais nova Tem mais leite, mais nova Essa daqui tá com quanto de leite, mais ou menos? Tá nos 30 no dia Quantas crias? Segunda crias Segunda cria E a de lá? Lá é terceira cria Terceira cria Dando quanto de leite? Dá uns 20, 22 no dia 20, 22 Aí tem essa diferença no preço Por causa da idade, um pouquinho, né? É Pra nós aqui, pessoal Muita gente já descarta Um gado terceira cria Pra o pessoal Não é um gado exatamente velho É É que a exigência da turma daqui, né? O pessoal sempre quer tá inovando aí Buscando mais gado melhorado, né? Aqui é o mais novo, né? E o mais melhor, né? É, desse jeito E olha só aqui, gente Tá aí pra você ver Boa de verdade Bonita Olha Meu amigo, muito obrigado, viu? Deus abençoe tudo de bom E aqui, pessoal Olha só aqui, ó Uma vaca holandesa Gigante Olha só aí, ó Varedazinha Ali Olha só aí, ó Boa de ver Gado holandês Excelente Meu patrão É a quanta holandesa dessa hoje? É 6.500 6.500 Tem a média de quanto de leite? Mais ou menos Tá com 20 no dia Tá com 20 Nas duas ordens, viu, pessoal Gado ajeitado É, paredazinha de fêmea, né? Fêmea Só o ouro, gente Olha É a vaca gigante Então acho que é uma vaca Da quantas arroba? É, tá Pois é Se tiver 40, 18 arrobas pra lá, né? É uma vaca pra pegar muita arrobação, né? É Desse modelo, viu, gente? Tá aqui, ó É um gado Diferenciado Tem pouca vaca hoje Aquela lá é sua Aquela lá é sua também, não? É não É não, né? Tem pouco gado hoje na feira, viu, gente? Olha Isso aí é Sabe o que acontece, turma boa? É o tempo esqueletando Graças a Deus aqui pra nós muito pasto E O leite tá até razoável Tá subindo de 2,10, 2,15 Viu? 2,20 Vai variando aí, ó Dá essa escassez de vaca Certo? E aí, pessoal Tem outras vacas por aqui Essa aqui é de vocês, né? É, duas Ó, tá custando a quantidade de reis dessa hoje? Tô vindo 4,200 4,200 5,200 de bucho E ainda tá dando 15 litros de leite, pessoal Nas duas ordenhas Olha só aí, ó É um gado pronto aí, ó 4,200 No jeito E é uma vaca boa de ver, né? Boa Muito boa, pessoal ali, ó Tem preço de vender Tem preço de vender A gente vai pra pagar o banco Ela tá sem visita Sem visita, tirando na ração Tá tirando na ração Garantido Garantido Acaba testado Aqui tá 2,10, 2,15 Mais ou menos no leite, né? O leite é 2,50 2,50 aqui? 2,50 Então aumentou Graças a Deus É por isso que dá essa escassez de vaca Quem quer vender mais vaca, né? O leite tá bom É E o queijo Tá na variação de 24 a 25, né? 24 a 25, é Dessa barzinha Aí, ó A gente tá a escassez de vaca que tá Quem comprou vaca, comprou 4,500 Tem o preço de vender É 5,000 de bucho Enxertado 5,000 Enxertado O bezerro Não tá com o bezerro no pé Mas tá na barriga Tá o bezerro Que não dá a chora É Dá pra ver mesmo A diferença aí É um gado pronto Olha ali, gente, ó Só o ouro Mas quando botar a peia Fica Fica Sossegado Olha Olha Pessoal aí, ó Paredazinha de bezerro, viu? Acabei testado no gado ali Olha É duas, três Mas é desse jeito aí Nesse modelo Nesse modelo Qualidade Olha Tá curtindo a conta Uma reis dessa hoje Pedindo 5,500 5,500 Isso E por que esse preço Meio barato assim? É porque é pra vender mesmo Ela tem 4 cria 20 litros No dia aí A vaca boa É, a vaca boa Tem 4 cria É só por causa da cria Dá uma diferença no preço, né? Dá uma diferença no preço, né? É Não é igual no via É Desse jeito Agora cai uma reis boa Uma reis boa E muito obrigado, meu amigo Na hora Deus abençoe, viu? Na hora Vou abraçar todos vocês aí, pessoal Tô filmando devagarzinho Porque é pouco gado Que tem na feira, turma Pô Acho que tem já O pessoal chegando E comprando, viu? Então é isso aí, pessoal Esse é mais um vídeo aí pra vocês Chegando um gadinho aqui Mas é um gadinho pra descarte Mais um vídeo aí pra vocês Encerrando aí Certo? Tem uma novia brava no meio ali Deus abençoe vocês aí, gente Essa foi a vaca de hoje, viu? E o homem só gosta de boi brava, viu, gente? Olha Desse jeito aí, ó Tá vendo aí como é que é o negócio? Olha Eita, rapaz